Olá amigos, eu sou Sidney Domingos está entrando no ar mais um programa Destaque na TV, nosso encontro semanal sempre às sextas e terças-feiras das 22 às 23 horas aqui na TV Max Rio de Janeiro, canais 25 e 525 nós estamos já há 7 anos aqui na TV Max, anteriormente passei por alguns canais de televisão, na CNT na Band, na RTV na RedeTV e há 7 anos nós estamos aqui na TV Max Rio de Janeiro aumentando sempre a audiência porque a participação é importante de você que está em casa, da divulgação do nosso programa e para quem não é assinante NET, pode acessar através da tvmaxerio.net assista até no celular durante uma hora nós vamos estar juntos e na verdade eu gravei esta semana o encerramento da sessão parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro porque normalmente é no prédio da Rua da Ajuda número 4 mas o presidente Rodrigo Bacelá atendendo um pedido fizemos o encerramento da sessão do ano legislativo que é o termo correto lá no plenário do Palácio Tiradentes o Palácio Histórico aqui já foi capital federal o Rio de Janeiro no antigo Guanabara e também aqui funcionava o Congresso Nacional um prédio que tem história e nós gravamos as entrevistas lá no plenário no encerramento da atividade do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro um ano produtivo eu faço isso já há mais de 20 anos gravando na Assembleia Legislativa com deputados estaduais e também deputados federais e pré-candidatos no ano que vem ano que vem nós vamos ter uma eleição para prefeito e vereadores em todo o país é a renovação do mandato é muito importante a participação popular e daquelas pessoas também que porventura criticam muito a área política e pode até querer se candidatar algumas informações porque se você quiser ser candidato a vereador no seu município em todo o país porque a nossa televisão também vai para todo todo o país através da internet aliás vou mandar um abraço pessoal da TV Litoral da região dos Lagos e a Tereia FM também em Terezópolis e outras emissoras que não me ocorrem na memória agora que retransmitem o nosso programa então você que está em casa que você contesta os vereadores do seu município seja candidato participe da política é você que tem uma liderança política é você que faz aquelas festas é muito comum isso uma base que tem uma liderança política nova e a juventude também nós temos tantos candidatos que já estão tentando uma vaga na Câmara Municipal do Rio de Janeiro alguns que foram até candidato a deputado pode ser agora candidato a vereador no seu município e as mulheres também as mulheres a grande maioria das mulheres não se candidatam então agora vamos ver uma participação mais feminina no poder legislativo para defender mais essas pautas no que diz respeito principalmente a violência sexual o feminicídio isso tudo que está a vereadora não decide isso mas na Câmara Federal mas a participação das mulheres acima de tudo na política nós tivemos um ano muito complicado aqui no estado do Rio de Janeiro vivenciando agora essa última semana agora o agravamento do problema da segurança principalmente na zona sul do Rio de Janeiro mas em todo o estado do Rio de Janeiro mas na capital principalmente que é na verdade o cartão postal do país Copacabana a zona sul e também as áreas da Tijuca a ilha do governador zona oeste na paixada fluminense também muita violência e recentemente uma juíza de primeira instância decretou uma decisão liminar dizendo que os menores não podem ser abordados a não ser que seja em flagrante bom o presidente do tribunal de justiça viu que era uma irresponsabilidade na medida que tomou uma atitude dessa com a violência dos menores arrastão e tudo inclusive aqui em Copacabana por exemplo nós estamos gravando no estúdio no estúdio no centro da cidade ao lado do fórum e ao lado da Assembleia Legislativa saindo do túnel sempre tem um carro da polícia dois carros da polícia abordando aqueles menores que vão para a praia só de shorts sem identidade só de chinelo e vão fazer arrastão então essa abordagem é muito importante o presidente do tribunal de justiça caçou essa liminar então está valendo e você que está pensando aí menor que seus pais estão ligando a televisão e de repente você escutou ou do boato dessa turma que faz arrastão em Copacabana assaltos permanentes trombadinha violência olha que a polícia agora está ostensiva e na zona sul principalmente mas aí algumas pessoas perguntam Sidney se não tem contingente suficiente para cobrir todo o estado do Rio de Janeiro como é que para a zona sul agora foi canalizado esses policiais e já tem bastante polícia é simples porque a porta de entrada do país principalmente no mundo inteiro é a zona sul do Rio de Janeiro tem aí o Réveillon Natal Réveillon aí depois tem Carnaval e as férias tanto do exterior e as férias também por parte do país inteiro do grande fluxo de turistas que tem de todos os estados brasileiros quem é que não quer conhecer Copacabana quem é que não conhece a Barra da Tijuca Ipanema e os pontos principais o Pão de Açúcar o Corcovado e outros ainda então na verdade agora está mais amena porque a polícia está ostensivamente na rua principalmente na zona sul mas em compensação na zona norte na zona oeste na Baixada Fluminense a violência é muito grande então é preciso na capital por exemplo que o prefeito dê um choque de ordem a desordem urbana está muito grande se o Eduardo Paes está mais preocupado na sua candidatura do ano que vem que certamente pela administração que tem feito não conseguirá ser reeleito o povo está porra aqui como se diz aquele personagem da escolinha do professor Raimundo está porra aqui com o Dudu Paes e aí está o transporte coletivo é uma barbaridade e eu vejo na televisão os anúncios agora mas o BRT novo o amarelinho mas você vê todo mundo de pendurado ainda é um caos o trânsito é um caos o trânsito no Rio de Janeiro a polícia militar anteriormente alguns anos atrás fazia o policiamento no trânsito era responsável pelo ordenamento do trânsito aqueles policiais militares que ficavam lá nos sinais coordenando tudo aí no primeiro mandato dele do Eduardo Paes ele pediu que a guarda municipal pudesse ocupar a ordenação do trânsito no Rio de Janeiro inclusive o multar e o que aconteceu é que eles sumiram cadê os guardas municipais nos sinais cadê eles estão preocupados agora por exemplo na zona sul do Rio de Janeiro em fiscalizar quem joga lixo na rua para dar multa o guarda municipal e coibir também o comércio dos camelôs tirar a mercadoria bom isso é uma questão de desordem urbana é e a cidade do Rio de Janeiro está entregue aos moradores de rua e na zona sul do Rio de Janeiro por exemplo a Cracolândia está igual vai ser São Paulo do jeito que está está complicado entendeu então essa desordem urbana é de responsabilidade da prefeitura e do Rio de Janeiro o choque de ordem tem que ser dado porque na verdade não é só cobrir puxar o cobertor não não é só agora para o final do ano agora que vai estar cheio de turista aqui mais de um milhão de pessoas que estarão na zona sul do Rio de Janeiro e mais de dois milhões tem seus navios que estão chegando do exterior e é preciso também que tenha uma imagem bom e de limpeza da cidade limpeza não pode ter medingo morador de rua não pode nem falar que é medingo não pode nem na verdade esses moradores de rua acampados é nas praças no centro da cidade por exemplo está uma vergonha quem trabalha no centro da cidade você verifica por exemplo na praça 15 agora fizeram uma nova praça aqui do lado do fórum não sei pra que Eduardo Paz mais uma praça porque na verdade a praça 15 por exemplo está lá gente acampando até de barraca morando lá na avenida Graça Aranha é mais de 20 pessoas embaixo das marquises porque o comércio está todo fechado aqui na Erajo Braga no edifício Menezes Cortes o que nós temos encontrado quando eu passo quase que diariamente ali a caminho da Assembleia Legislativa não é são moradores de rua embaixo das marquises e as lojas fechadas tinha mais de 10 restaurantes tanto na rua São José no Menezes Cortes como na Erajo Braga no trecho entre Antônio Carlos e também a avenida Graça Aranha então senhor Eduardo Paz para de fazer política vamos administrar é gestão pública gestão pública e outra coisa lembrar também que o município está quebrado o Previ Rio ninguém está falando nisso eu já falei duas vezes o Previ Rio que passa paga as pensões a pensões e a aposentadoria dos aposentados o Previ Rio que é a previdência do município do Rio de Janeiro e gente que durante muitos anos 35 anos 38 anos eu recolhi por 38 anos por exemplo para as entidades tanto era para o NSS depois para a Prefeitura do Rio de Janeiro e para o Previ Rio e paz meus senhores no primeiro mandato do deputado do Eduardo Paz como prefeito o ex-prefeito César Maia grande prefeito hoje vereador um abraço para César Maia meu respeito e minha admiração deixou o cofre cheio do Previ Rio e do município do Rio de Janeiro aí o Eduardo Paz no primeiro mandato que já está no terceiro e agora quer ir para o quarto chega né ô Dudu para com isso deixa disso não é possível isso então o que aconteceu no primeiro mandato ele fez um monte de óbvio que o dinheiro estava aplicado decentemente e risco zero e aí o Eduardo Paz tinha o Previ Rio hoje o Previ Rio deve 35 bilhões de reais estou falando 35 bilhões de reais pensionistas e aposentados nós esse ano eleitoral agora ele vai empurrar pegou já empréstimo para um monte de coisa né gastou 2 bilhões em BRT agora que não vai acontecer nada e a dívida quem vai pagar isso o dinheiro do Previ Rio tinha que ser aplicado risco zero nas letras do tesouro não é e não com risco né como fez como no Porto Maravilha que foi um fracasso agora vem as obras de novo agora e agora o que está acontecendo a praça lá em frente ao Riviera né deu fiore lá na Barra da Tijuca vendendo praça o Jardim de Alá que agora foi vai estar sendo tombado pelo deputado Dionísio Lins vai ser transformado num shopping e o morador e o Jardim de Alá é patrimônio é patrimônio é área de lazer 70% vai ser um shopping vai ser um inferno no Bleblon entendeu e aí o prefeito é o que agora vendendo vendendo imóveis vendendo tudo porque o buraco é grande a prefeitura do Rio de Janeiro deve ir muito e já pegou muitos empréstimos mas o Previ Rio que tem a requerdação certa tem que ter aplicação do seu dinheiro sem risco não é não é o que está acontecendo eu mandei fazer uma veriguação investigativa pedi a um vereador mas os vereadores estão tudo na aba na aba do meu chapéu entendeu porque ele anda eleitoral quer fazer uma albrinha tapar buraco de rua fazer um pedidinho ali inaugurar uma pracinha e assim com os vereadores aí tem que estar de bom com o prefeito né braços dados e mãos dadas com o prefeito Eduardo Paes nos seus municípios uma iluminação uma calçadinha aquele asfaltozinho no tapa buraco né então acontece ano eleitoral né então quem não fez quando pôde não fará quanto puder né e aí quando pôde agora faz isso por que não fez nos últimos períodos né nos três anos de governo então a situação do município é muito grave né a gente tem oportunidade já de falar sobre o transporte coletivo né sobre a venda de imóveis que o prefeito agora está fazendo uma uma levantada para vender imóveis da prefeitura próprios públicos né e também a desordem urbana esse é o melhor é o maior problema né eu falo isso da guarda municipal que em 1985 eu fui vereador aqui durante seis anos eu criei a guarda municipal eu que fiz o projeto de lei da guarda municipal você quer saber disso entra no site da câmara municipal do Rio de Janeiro vê lá o projeto de lei da criação da guarda municipal foi no governo Marcelo Alencar fui eu que fiz também como os restaurantes populares eu fiz no município do Rio de Janeiro dei esse nome para a instalação de restaurantes populares e depois o ex-governador garotinho fez no estado como também fiz as leis todas as leis para os deficientes físicos lei de acesso rampa de acesso que só na questão da da Olimpíada é que até os prédios públicos colocaram as rampas de acesso que é obrigado colocar acessibilidade e eu fiz isso só depois de 20 anos estou falando isso na prestação de contas só para saber porque tenho estrada para isso como diria o ex-governador Leonel Brizola de saudosa memória eu venho de longe eu acompanho política há 40 anos então na verdade e sempre atuando está na televisão já estou há 30 anos e na verdade não sou candidato não não sou candidato não entrevisto senhores deputados levanto os problemas da cidade do município do Rio de Janeiro não tem compromisso com o governo do estado não tem compromisso com a prefeitura tem um compromisso com a informação eu sou fiscal do povo que é o jornalista o jornalista vê a imprensa vê o que está de errado aconselha critica quando está errado esclarece e convida as partes sempre as partes aliás já convidei o prefeito diversas vezes para me dar uma entrevista sobre essas denúncias que eu faço aqui ou o secretário manda o secretário não faça questão de entrevistar o prefeito não manda os secretários conversar comigo meu telefone está no vídeo ele sabe onde me encontrar na TV Max do Rio de Janeiro sou advogado tenho um escritório no centro tenho um estúdio sou jornalista sou advogado e não tem nada de fake news porque aqui é tudo verdade eu tenho a obrigação de caminhar com a verdade mas não sou o dono da verdade se você na verdade não chega eu tenho uma visão diferente eu respeito a sua opinião são questões que são levantadas outro dia eu estava falando sobre a questão do aborto aí uma pessoa diz ah, mas eu sou a favor do aborto sim, eu respeito a sua opinião mas na minha opinião como católico o aborto é assassinato de criança isso já é outra questão porque quem resolve isso é o Congresso Nacional a mesma história desses menores que estão aí bom, e a maioridade 16 anos com 16 anos o cidadão que é um cidadão de 16 anos um jovem um jovem pode votar para presidente da república né pode votar para presidente da república pode dirigir um automóvel e com esse automóvel assassinar alguém mas não pode ser preso em responsabilidade do código penal então essa maioridade tem que ser de 16 anos nos Estados Unidos com 9, com 10 anos tem alguns municípios alguns estados lá que tem até pena de morte ou então a prisão perpétua né aqui 16 anos vai até 18 anos e depois de 18 anos está livre já zerou não tem mais não tem mais problema aí vai para onde? vai ficar preso sob guarda da assessoria ah é defensoria é os direitos humanos é o menor adolescente é a falta de educação é a dificuldade só roubou um celular só roubou um celular não roubou o celular mas quem é a mãe que vai no supermercado e pega um pacote de leite ou uma farinha ou um pacote de fubá pode ser presa e às vezes vai até para o presídio essa tem responsabilidade mas o menor que faz uma violência uma violência contra o adulto como está acontecendo agora diariamente né aí esse não pode ser responsabilizado bom então são as questões que tem que ser avaliada no ano que vem porque você vai votar para prefeito e para vereadores né e o importante é que você fiscalize que você denuncie né tem defesa do consumidor tem PROCON as irregularidades e outra coisa deixa de acreditar que tudo que está na internet não é só fake news não essas propagandas enganosas né de remédios que pode fazer tudo as pessoas compram e os idosos e outras coisas que colocam a venda tanto no tiktok mas não sei o que as pessoas essa semana agora eu vi uma poltrona relaxadora por 204 reais ora uma poltrona que custa 2 mil reais você é idiota de comprar um negócio por 200 e pouco um ar-condicionado por 300 reais você acredita nisso você acredita que vai comprar vai dar teu cartão de crédito e você vai receber alguma coisa ou vai ser clonado com seu cartão de crédito olho vivo deixa de ser idiota de ficar comprando coisa pela internet sem assumir sem ficar investigando o que é entendeu tem um ditado tinha uma música em laranja madura a beira da estrada tá bichado a zé ou tem marimbondo no pé se você tem um produto que custa mil e você encontra por 150 por 200 reais tem algo errado aí tem picaretagem nisso entendeu tem picaretagem nisso e você é idiota de cair nesse golpe é o famoso golpe do Paco da antiga realmente que se falava sobre isso de querer levar vantagem quer levar vantagem não é a lei de Gerson quer levar vantagem não então você tem que ficar atento para essas compras e vendas através da internet me estendi um pouquinho e eu vou para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com as entrevistas lá com os deputados nas últimas sessões na última sessão lá do Palácio Tiradentes lembrar que no dia 6 de janeiro no final do programa você vai assistir vai assistir também cenas gravadas no meu musical Bidi Zaba e Carpenters eu sou produtor do cultural não tem lei Ruanê não tem incentivo fiscal eu estou no Teatro Vanucci há dois anos e meio já faço isso há 14 anos dou emprego para 17 artistas cantores bailarinos de Jeme Aroxa e são espetáculos musicais alegres de uma hora e vinte dia 6 de janeiro sábados às 18h30 mais tarde você vai ver os nossos anúncios Bidi Zaba e Carpenters os embalos de sábado à noite intervalo comercial daqui a pouco a gente volta Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz a Alerje faz as leis que você precisa a Alerje faz baixe o aplicativo da Alerje e conheça seus direitos Bidi Zaba e Carpenters o musical os embalos de sábado à noite um ano em cartaz é sucesso de volta ao Rio de Janeiro reestreia 6 de janeiro às 18h30 no Teatro Vanucci no Shopping da Gávea imperdível um show com bailarinos com cantores com Carina Duque Estrada Leila Maria Josuel Chimiche Priscila Mendes e outros bailarinos de Jeme Aroxa Bidi Zaba e Carpenters sábados às 18h30 no Teatro Vanucci os embalos de sábado à noite um ano em cartaz de volta ao Rio de Janeiro imperdível informações 996-868181-2274-7246 Bidi Zaba e Carpenters Eu sou o Dr. José Ribamar de Almeida Cerqueira Filho especialista, mestre e doutorando em implantes dentários o implante dentário hoje é uma inovação para você que sofre sem os dentes ou com próteses móveis ou não está muito satisfeito com a sua estética vem me fazer uma visita trabalhamos com implantes de excelente procedência importados temos hoje scanner introral e frezador o que permite você entrar na clínica em apenas poucas horas vai sair com todo o seu sorriso corrigido de forma definitiva minha clínica está situada na avenida Nossa Senhora de Copacabana 978 subloja 102 telefones 3208-3943 3208-3635 vem me fazer uma visita uma informação para você que não acredita que possa conseguir na justiça rapidamente uma indenização contra as companhias aéreas por atraso de voo por no dia seguinte que o avião sair e como descalzados por isso tudo tanto profissionalmente como no caso com as crianças também voos nacionais e internacionais recentemente agora uma pessoa perdeu contra a Ibéria e contra a America Airlines na Ibéria lá na Espanha e nós vencemos essa questão na justiça uma indenização tem perdas e danos tem a questão das passagens aéreas tem que ter uma recuperação principalmente através do judiciário por uma decisão judicial não tem jeitinho não adianta você ficar reclamando na companhia aérea pedindo indenização você tem que entrar na justiça tribunal especial porque 60 dias já marca a primeira audiência viajou a companhia aérea atrasou por mais de 4 horas assim cisne foi há um ano atrás não tem problema dois anos de carência você pode entrar na justiça contra a companhia aérea e não tenha medo dessas companhias internacionais de aviação o advogado entra na justiça e a justiça decreta a indenização nós aconselhamos o escritório de advocacia quem quiser ligar para esse telefone 967-194720 maiores informações através do nosso escritório ou você entra em contato com o seu advogado e exerça seu direito indenização já companhia de aviação atrasou o voo cancelou o voo e causou prejuízo para você tem que pagar por isso começa agora com o deputado Dionísio Linho deputado são quantos mandatos? 5 aqui 5 mandatos nessa casa aqui no palácio Tiradentes não é isso? e o retorno agora nesse 2023 o encerramento ano legislativo aqui no palácio Tiradentes passa um filme na cabeça olha só eu quero primeiro te agradecer por estar no seu programa que lidera a audiência eu devo dizer a você que a população vai aplaudir porque o presidente vai botar a sessão aqui não é só hoje a despedida ele já colocou os painéis modernos já colocou os computadores de controle nas mesas e os deputados todos querem voltar para cá para fazer exceções efetivamente aqui no palácio Tiradentes e deixar lá só o escritório político eu estou aplaudindo isso e vou anunciar isso ali então é uma coisa maravilhosa porque o palácio Tiradentes traz para nós a história verdadeira de um parlamento de um poder executivo é nesta casa que tomou posse todos os parlamentares o poder executivo o governador o senador tudo é aqui Congresso Nacional Congresso Nacional de modo que para nós é uma coisa maravilhosa estarmos aqui hoje no encerramento do ano não é? Bom, deputado todos os anos a gente verifica aquela carreata de carros do deputado Dionísio Lins saudando o Papai Noel tudo iluminado está garantido esse ano? Está garantido e nós vamos rodar na sua área Copacabana Barra da Tijuca Madureira está tudo distribuído a diferença é que eu vou anunciar no seu programa de primeira mão que sairá nesta carreata táxi iluminados nós iluminamos mais de 50 carros táxi para sair comemorando o taxista a vitória da lei do BRT a vitória da lei que nós fizemos em defesa do taxista liberando as vistorias o selo anti-taxi legal do Instituto de Peso e Medida então a categoria quis sair conosco desejando também Feliz Natal vai ter carreata agora com o táxi com o caminhão tudo bonito vai ter carreata com o táxi iluminado e com os caminhões uma parte vai para a Barra outra parte vai para a Copacabana outra parte vai para a Zona Norte e Zona Oeste agora com o recesso parlamentar de plenário vai ter mais tempo o senhor que é um deputado comunitário não é isso? tem o tempo e agora ano que vem agora agora é a Vera é a vereadora Vera Lins que é candidata à reeleição vai tocar mas a campanha a pré-campanha é claro se daí vem o carnaval não vamos ficar no recesso mas vamos ficar na nossa base no nosso escritório atendendo a população que eu não viajo como você sabe a vereadora também então vem aí os ensaios de rua da escola de samba e nós vamos estar presentes atendendo a nossa Portela a nossa Império Serrano a Vigar Geral que também é tudo do primeiro grupo e a nossa vitória que nós conseguimos tombar a Intendente Magalhães que passou também a ser Passarela do Samba então é só vitória é só vitória nós vamos estar lá na nossa base de Madureira cuidando de atender a nossa comunidade nesse período agora através dos ensaios técnicos você também vai estar presente na Passarela naturalmente eu não abro mão disso nós os ensaios técnicos são na rua é em Madureira na Intendente Magalhães também tem que é com a Portela na Império Serrano na Carvalho de Sousa na Estrada do Portela enfim a gente vai festejar e festejar bem é só vitória Deus está nos abençoando o mundo está mudando a estrutura está mudando e vai ser muito bom porque eu estou vendo o povo mais contente na rua deputado Feliz Natal para o senhor vereadora Vera Reis um ano de 2024 glorioso e que a gente continue com essa parceria que são tantos anos possibilitando entrevistar o senhor sempre aqui do nosso lado nessa casa há muitos anos e agora vamos retornar de volta para casa Cidio eu gosto muito de falar no seu programa porque você foi vereador foi líder do governo Brizola o governador Brizola foi exemplo ainda é exemplo a esse país de modo que é uma alegria muito grande porque você é um profundo conhecedor da política e faz um programa sério o seu programa é um programa sério de modo que é uma alegria muito grande eu poder desejar a todos os seus telespectadores a todos os telespectadores do seu programa desejar a Madureira a todo o estado do Rio de Janeiro um feliz Natal e que o ano novo o ano que se anuncia seja de mais justiça social para que a população tenha melhor acolhimento da máquina pública deputado só para encerrar o senhor apresentou aquele projeto de tombamento do Jardim Jalá em tramitação de urgência não é isso? e a população já está aplaudindo essa iniciativa porque não quer shopping no Jardim Jalá que é uma área de lazer do Debron não é isso? chega de espigão veja só a comissão de justiça o deputado Rodrigo Amorim já mandou comunicar ao setor competente já está já colheu as assinaturas pertinentes e logo na abertura do parlamento no ano que vem nós vamos aprovar por unanimidade o tombamento do Jardim Jalá pode guardar vocês no radar porque nós vamos estar aprovando esse tombamento para evitar mais essa especulação imobiliária valeu deputado eu quero agradecer muito a você e dizer para vocês que para o ano também ficou o projeto de lei que proíbe a retirada do hidrômetro de dentro de casa a população está pedindo socorro de modo que o nosso projeto de lei proíbe ou seja passa a ser opcional isso tudo ficou para o ano que vem porque tinha muita mensagem do governo muita roubadeira daqui a pouco a gente volta que Deus nos abençoe a todos muito obrigado amém enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens a Alerj faz as leis que você precisa a Alerj faz baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos Bidiz, Abba e Carpenter O Musical Os Embalos de Sábado à Noite Um Ano em Cartaz É Sucesso De Volta ao Rio de Janeiro Reestreia 6 de janeiro às 18h30 no Teatro Vanucci no Shopping da Gávea Imperdível um show um show com bailarinos com cantores com Carina Duque Estrada Leila Maria Josuel Chimiche Priscila Mendes e outros bailarinos de Jaime Aroxa Bidiz, Abba e Carpenter sábados às 18h30 no Teatro Vanucci Os Embalos de Sábado à Noite Um Ano em Cartaz De Volta ao Rio de Janeiro Imperdível Informações 996-86-8181 2274-7246 Bidiz, Abba e Carpenter Eu sou o Dr. José Ribamar de Almeida Cerqueira Filho Especialista Mestre e Doutorando em Implantes Dentários O Implante Dentário hoje é uma inovação para você que sofre sem os dentes ou com próteses móveis ou não está muito satisfeito com a sua estética Vem me fazer uma visita Trabalhamos com implantes de excelente procedência importados Temos hoje scanner introral e frezador o que permite você entrar na clínica em apenas poucas horas sair com todo o seu sorriso corrigido de forma definitiva Minha clínica está situada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana 978 Subloja 102 Telefones 3208-3943 3208-3635 Vem me fazer uma visita Uma informação para você que não acredita que possa conseguir na justiça rapidamente uma indenização contra as companhias aéreas por atraso de voo por no dia seguinte que o avião sair e como descalzados por isso tudo tanto profissionalmente como no caso com as crianças também voos nacionais e internacionais recentemente agora uma pessoa perdeu contra a Ibéria e contra a America Airlines na Ibéria lá na Espanha e nós vencemos essa questão na justiça uma indenização tem perdas e danos tem a questão das passagens aéreas tem que ter uma recuperação principalmente através do judiciário por uma decisão judicial não tem jeitinho não adianta você ficar reclamando na companhia aérea pedindo indenização você tem que entrar na justiça tribunal especial porque 60 dias já marca a primeira audiência viajou a companhia aérea atrasou por mais de 4 horas assim Cisne foi há um ano atrás não tem problema dois anos de carência você pode entrar na justiça contra a companhia aérea e não tenha medo dessas companhias internacionais de aviação o advogado entra na justiça e a justiça decreta a indenização nós aconselhamos o escritório de advocacia quem quiser ligar para esse telefone 967-19-4720 maiores informações através do nosso escritório ou você entra em contato com o seu advogado e exerça seu direito indenização já companhia de aviação atrasou o voo cancelou o voo e causou prejuízo para você tem que pagar por isso eu começo agora com o deputado Anderson Moraes deputado no encerramento do ano legislativo aqui no Palácio Tiradentes é sempre uma uma renovada de emergência e como é que o senhor faz a avaliação desse seu ano de mandato primeiro o que você disse estar aqui dentro do Palácio Tiradentes é uma honra muito grande isso aqui já foi o Congresso Nacional é o final de um ano um ano muito importante um ano que não sei se eu acho que é a experiência que você vai adquirindo o quinto ano de legislatura nossa foi o ano de maior produção desde quando nós chegamos no parlamento que foi dia 1º de fevereiro de 2019 quero aqui aproveitar a oportunidade para parabenizar a presidência da Assembleia Legislativa que de forma muito independente tem feito tem deixado à vontade os deputados trabalhando os processos eles estão correndo mais rápidos nessa legislatura e claro que a gente agradece a presidência da Assembleia o deputado Rodrigo Barcelá por isso porque esse ano foi um recorde de produção do nosso gabinete e sem essa velocidade sem dúvida nenhuma nós não obtiveríamos a gente não a gente não ia obter esse resultado deputado a questão da segurança é uma questão que está afrontando principalmente moradores da Zona Sul e nós estamos aí próximo do ano novo e depois vem carnaval isso espanta o turista e uma questão se apresentou um projeto que são aquelas pessoas que se colocaram à disposição para tentar diminuir a violência é apelidário de justiceiro não é isso? foi mal interpretado o seu projeto qual é o objetivo principal do seu projeto? Cígini teve uma vez que eu apresentei um projeto de lei que está nessa casa até hoje que era propondo a privatização da UERJ eu lembro e a esquerda ela se levanta para criar uma narrativa para defender tudo aquilo que eles todos os cercadinhos que eles têm eles se levantam para defender e nesse processo foi justamente o que aconteceu a esquerda começou a dizer que eu estou querendo legalizar a milícia mas eles dessa vez eles se esqueceram que hoje nós temos um projeto no estado do Rio de Janeiro chamado segurança presente e que muitas daquelas pessoas que estão ao lado dos policiais no programa segurança presente não são policiais são cidadãos civis que se inscreveram ali e que temporariamente estão trabalhando então nessa mesma linha nós propomos a gente propôs o projeto de lei que é para trazer também o ex-militar das forças armadas trazer os professores de artes marciais a gente sabe da qualificação dessas pessoas e portanto a gente gostaria que o estado devido ao déficit que nós temos hoje de policiais que o governador deixar bem claro já pegou dessa forma nós queremos trazer mais pessoas que a gente acredita que seria importante estar junto para ajudar a combater a criminalidade no Rio de Janeiro ainda mais essa criminalidade que a esquerda diz que é de baixo ofensivo então já que é de baixo ofensivo vamos trazer o cidadão civil para perto vamos treinar eles vamos adaptá-los à segurança pública e vamos colocar para ajudar a gente na rua o que a gente não pode mais aceitar é ver idosos pessoas de bem serem espancadas no Rio de Janeiro por conta dessa criminalidade nojenta que a cada dia que passa vem tendo mais velocidade em cometer os atos hoje se eu sair daqui eu e você de repente a gente sai para almoçar talvez por causa de uma aliança de casamento a gente não consiga mais voltar e isso é que nós não podemos mais aceitar o cidadão de bem Marcelo Benchimol que entrevistei no meu programa essa semana agora viu uma violência contra a mulher e foi agredido pelos bandidos bandidos menores né deputado porque menor de 16 anos com 16 anos já tinha que ser responsabilizado criminalmente então o cidadão de bem também não pode fechar os olhos para essa violência não é isso? claro que não está assustando as pessoas esses dias se não me engano em Goiás um senhor de 81 anos pegou um marginal que estava fazendo um assalto e deu uma banda nele rapaz o pessoal da esquerda se levantou contra um senhor de 81 anos tem direitos humanos tem direitos humanos para esse mas não tem direitos humanos para aqueles que querem cuidar da população então assim não faz o mínimo sentido tudo isso que está acontecendo e claro que quanto mais pessoas estiverem envolvidas em defender a população fluminense a probabilidade de nós termos sucesso é infinitamente maior final de ano agora né deputado quer dizer tem a chegada para o ano novo o Rio de Janeiro recebe mais um de um bilhão de turistas e a segurança tem que estar presente realmente com certeza com certeza e temos que estar em grande número já que existe essa coisa de enxugar gelo porque tem muita gente que fala assim poxa mas a polícia não quer trabalhar eles falam isso se isso fosse verdade nós não pegaríamos sementes do mal e levaríamos essas para a delegacia e quando fosse sarqueado ali nós veríamos 14 15 passagens né a verdade é a seguinte é sempre a esquerda querendo criar uma narrativa para atrapalhar o cidadão de bem que quer trabalhar no estado do Rio de Janeiro o prefeito da cidade do Rio de Janeiro também tem corresponsabilidade ah não é segurança tem? tem guarda municipal e tem infraestrutura porque também infraestrutura de iluminação e segurança também faz parte da segurança tem promessa de campanha dele para quem quiser eu passo inclusive o vídeo que o prefeito do Rio de Janeiro em sua campanha de 2020 ele diz que muita gente acha que a prefeitura não tem responsabilidade sobre a segurança pública mas como promessa de campanha ele diz que iria cuidar na segurança pública tanto das pessoas que moram no asfalto quanto das pessoas que moram dentro da comunidade e hoje a gente vê uma falácia da parte dele ele tirando o corpo fora com relação a isso e dizendo que ele só pode chegar até ali e pior que isso a gente está vendo ele usar a guarda municipal que é uma instituição tão importante mas que hoje através das orientações dele perdeu um pouco aquele sentido de prioridade porque eu acho que é muito mais prioridade a gente defender o cidadão do que talvez a gente usar a guarda para apreender mercadoria com nota fiscal de trabalhador e mais que isso nós temos também na guarda municipal você vê você sai às vezes do centro da cidade para chegar na sua casa ou por exemplo são 30 quilômetros às vezes eu levo duas horas por diversas vezes eu passo por locais que todos os dias tem assalto mas a gente não vê o prefeito Eduardo Paes pegar a guarda municipal e usar ela para criar uma melhor mobilidade urbana dentro do município do Rio de Janeiro que sem dúvida nenhuma se usasse isso também ajudaria a diminuir o assalto desordem urbana é total no Rio isso é insegurança desordem urbana não é isso? essa é a questão o prefeito está preocupado em pegar empréstimos no governo federal no BNDES e maquiar a cidade para enganar a população vender pela quarta vez e isso já ficou bastante claro que inclusive ele nem está tão preocupado como vai pagar esses empréstimos que ele já passou a vender praça pública o prefeito está vendendo praças públicas para poder saudar esses empréstimos e maquiar a cidade e enganar a população ano que vem de novo quer dizer, ele não respeita nós sabemos que hoje quem frequenta quem são as pessoas que frequentam a praça pública muitas das vezes são idosos são crianças é aquela pessoa que pega o cachorro e leva lá para passear essa praça que ele vendeu essa semana por exemplo tem um parcão ele não respeita nem as pessoas que são donos de pet por exemplo então é uma falta de respeito generalizada no município do Rio de Janeiro mas que eu tenho absoluta certeza que muito em breve terá um final feliz para o Carioca obrigado deputado aqui no Palácio Tiradentes encerrando o ano obrigado aí você meu irmão por toda essa parceria do ano inteiro e quero aqui não só a você quanto a todas as pessoas que nos assistem eu quero desejar um feliz Natal um próspero ano novo e que papai do céu abençoe o estado do Rio de Janeiro amém valeu intervalo comercial daqui a pouco a gente volta enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo a Alerj faz as leis que você precisa a Alerj faz baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos Bidiz, Abba e Carpenter O Musical Os Embalos de Sábado à Noite Um Ano em Cartaz é sucesso De Volta ao Rio de Janeiro reestreia 6 de janeiro às 18h30 no Teatro Vanucci no Shopping da Gávea imperdível um show um show com bailarinos com cantores com Carina Duque Estrada Leila Maria Josuel Schmidt Priscila Mendes e outros bailarinos de Jaime Aroxa Bidiz, Abba e Carpenter sábados às 18h30 no Teatro Vanucci Os Embalos de Sábado à Noite Um Ano em Cartaz De Volta ao Rio de Janeiro imperdível Informações 996-86-8181 2274-7246 Bidiz, Abba e Carpenter Eu sou o Dr. José Ribamar de Almeida Cerqueira Filho especialista, mestre e doutorando em implantes dentários O implante dentário hoje é uma inovação para você que sofre sem os dentes ou com próteses móveis ou não está muito satisfeito com a sua estética Vem me fazer uma visita Trabalhamos com implantes de excelente procedência importados Temos hoje scanner introral e frezador o que permite você entrar na clínica em apenas poucas horas sair com todo o seu sorriso corrigido de forma definitiva Minha clínica está situada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana 978 Subloja 102 Telefones 3208-3943 3208-3635 Venha me fazer uma visita Uma informação para você que não acredita que possa conseguir na justiça rapidamente uma indenização contra as companhias aéreas por atraso de voo no dia seguinte que o avião sair e como descalzados por isso tudo tanto profissionalmente como no caso com as crianças também voos nacionais e internacionais Recentemente agora uma pessoa perdeu contra a Ibéria e contra a America Airlines na Ibéria lá na Espanha e nós vencemos essa questão na justiça uma indenização tem perdas e danos tem a questão das passagens aéreas tem que ter uma recuperação principalmente através do judiciário por uma decisão judicial não tem jeitinho não adianta você ficar reclamando na companhia aérea pedindo indenização você tem que entrar na justiça tribunal especial porque 60 dias já marca a primeira audiência viajou a companhia aérea atrasou por mais de 4 horas né assim cisne foi há um ano atrás não tem problema dois anos de carência você pode entrar na justiça contra a companhia aérea e não tenha medo dessas companhias internacionais de aviação o advogado entra na justiça e a justiça decreta a indenização né nós aconselhamos o escritório de advocacia quem quiser ligar para esse telefone 967-19-4720 maiores informações através do nosso escritório ou né você entra em contato com o seu advogado e exerça seu direito né indenização já companhia de aviação atrasou o voo cancelou o voo e causou prejuízo para você tem que pagar por isso vamos ver se agora com o deputado Elton Cris deputado estávamos no plenário da Assembleia Legislativa lá no Alerjão né e a volta aqui para esse palácio cidadã histórico para o encerramento da sessão o senhor já teve oportunidade de exercer mandato aqui nesse plenário né mas sempre uma diferença né com certeza aqui é sempre prazer estar falando com vocês aqui é é o que eu falo aqui é que é o parlamento histórico né para o Rio de Janeiro o Palácio Tiradentes eu tive a oportunidade na legislatura passada de estar aqui como deputado e hoje a gente está voltando a casa aqui fazendo a nossa última sessão um ano de muito trabalho eu tenho certeza que o parlamento ajudou muito o governo do estado recuperar o equilíbrio para poder realmente colocar o Rio de Janeiro no caminho certo na condução de crescimento desenvolvimento sabemos que a dificuldade é muito grande mas ano que vem vamos estar mais organizados para poder cuidar da população ontem foi votado ainda lá no Aleijão o orçamento né e o senhor aproveitou essas emendas impositivas e que tipo de emenda o senhor fez assim a nossa emenda impositiva a gente dedicou a Nova Iguaçu que a Baixada Fluminense almeja muito investimento apesar que o governador tenha olhado muito para a nossa Baixada principalmente Nova Iguaçu a nossa emenda impositiva foi para a reforma do CEP 22 do bairro da Luz e também para revitalização da Praça do Batuta para poder dar um choque de ordem lá a gente conseguir melhorar o aspecto lá da Praça do Batuta e vamos estar sempre buscando entregar e atender a necessidade da população das nossas emendas Hoje vai começar o recesso parlamentar depois a volta de fevereiro é oportunidade de trabalhar mais na base dar uma descansadinha final do ano mas trabalhar mais na base e até porque é um ano eleitoral e como é que está a questão da discussão para as candidaturas lá em Nova Iguaçu nesse exato momento que os partidos políticos o senhor já colocou o seu nome à disposição para candidata a prefeito pré-candidata Assim a gente aproveita o recesso para recarregar as baterias mas não tem como sair da rua isso é uma característica de cada parlamentar de cada pessoa que se coloca para ser um porta-voz da população então nós estamos dia e noite na rua sempre atendendo a demanda conversando com a população conversando com o prefeito que Nova Iguaçu especificamente é um parceiro e acho que a política tem calendário ano que vem que vai ser discutida essa questão da sucessão em Nova Iguaçu e a gente lá é da base do governo o prefeito tem feito um excelente trabalho o maior prefeito da história de Nova Iguaçu tenho certeza que ele vai ter a escolha mais acertada para tomar a melhor decisão para dar continuidade ao belo trabalho que a gente está fazendo uma eleição majoritária é diferente do proporcional com certeza uma eleição majoritária tem que ter muita responsabilidade a população na escolha porque ver o prefeito Rogério Lisboa por exemplo o mesmo com pandemia com toda dificuldade fez uma excelente gestão agora tem que ter a vontade de entregar e fazer o melhor para a população não pensar no eu aquela política de todos para todos e principalmente que é para a população atender a população na totalidade porque ainda tem muita necessidade de muita coisa ser feita em Nova Iguaçu que não vai ser possível fazer dentro desse mandato dele mas no próximo mandato tenho certeza que a escolha que a população fizer vai ser uma escolha acertada para dar continuidade desse excelente trabalho que está sendo feito em Nova Iguaçu Feliz Natal para o senhor e boas entradas de 2024 e um abraço para o prefeito Rogério Lisboa Obrigado Feliz Natal para todos vocês o Carinho Xembre está falando aqui e aproveitar aqui e desejar um Feliz Natal para todos um Feliz Ano Novo muita a gente recarrega a bateria muita saúde paz mas principalmente não esquecendo o Espírito Natalino que é o dia de confraternizar mas principalmente Jesus Jesus a gente está precisando de paz a gente está mais perto de Deus quem puder cada um na sua crença está agradecendo pelo ano que teve e pedindo a Deus que possamos ter um Rio de Janeiro melhor para o ano que vem Obrigado Um abraço todo Obrigado É em casa porque Natal não é só presente não tem que lembrar do dono da festa Vamos conversar agora com a delegada Marta Rocha Deputada como é que a senhora faz uma avaliação desse ano legislativo que se encerra aqui de volta no Palácio Tiradente Bom para todos nós e eu quero falar de um modo muito particular do meu mandato foi um ano de muito trabalho nós estamos à frente da comissão de servidores da frente parlamentar de enfrentamento à tuberculose da CPI dos crimes cibernéticos tivemos essa semana que passou muitos temas importantes orçamento a reestruturação agora da Secretaria de Segurança e cada um conduzindo também as questões do seu mandato acho que o governo do estado precisa olhar com cuidado a questão dos concursos públicos nós já temos encerradas as fases do concurso público da polícia civil portanto basta apenas o governador promover a nomeação e a posse já que segundo o secretário de Segurança nós temos um déficit de 23 mil policiais no estado e de toda sorte voltar para o Palácio Tiradentes é sempre uma alegria essa que é a casa da democracia então é sempre muito bom a gente estar numa sessão no Palácio Tiradentes estamos vivenciando um momento muito grave aqui que é na questão desses arrastões dessa incerteza de impunidade desse confronto e do abuso principalmente para o final do ano que é um ano de entrada de chegada de turista sem dúvida nenhuma a situação da segurança pública é muito grave embora os indicadores estatísticos aparentem que são bons mas a verdade é que hoje a gente tem muitos fatos que não são comunicados e temos também essa sensação da insegurança e aí a gente espera verdadeiramente que medidas sejam adotadas e que haja uma mesa de debate com o Poder Judiciário Ministério Público Polícia Civil Polícia Militar Defensoria Pública no sentido de achar as melhores estratégias para enfrentar os casos de violência que são noticiados sobretudo na Zona Sul em Copacabana A responsabilidade também da Prefeitura da desordem urbana também alimenta a questão da insegurança e eu já comentei lá no plenário da Assembleia lá no prédio da Legião a sua pré-candidatura a prefeita pelo PDT já é uma questão que já está sendo discutida dentro do partido A gente tem hoje já discutido e confirmado uma pré-candidatura ao cargo de prefeito existem temas que precisam ser roguiados com muita atenção a população de rua a desordem a Prefeitura pode contribuir muito na questão da segurança pública só para se ter uma ideia a Prefeitura tem cerca de 7 mil guardas municipais para atuar na cidade do Rio de Janeiro e a Polícia Civil tem 8 mil para atuar em todo o estado então utilizar a guarda municipal na questão de olhar esses pequenos delitos atuar no enfrentamento ao furto então eu acho que é possível sim ajudar a Prefeitura até mesmo na questão da milícia a milícia hoje é empreendedora a milícia hoje está lavando dinheiro através de atividades lícitas a Prefeitura pode inclusive conter por exemplo a construção irregular em áreas de preservação ambiental então acho que a Prefeitura pode contribuir muito na questão da segurança pública a questão da guarda municipal é importantíssima também no trânsito eu falo isso no serviço de oportunidade de falar no exercício do meu mandato eu criei a guarda municipal em 1985 no governo Marcelo eu sou autor do projeto de lei e a guarda municipal hoje já está com outras atividades por exemplo o trânsito o trânsito é um caos e na época a PM fazia o trânsito e o prefeito no seu primeiro mandato pediu para a Prefeitura administrar e não tem guarda municipal no trânsito a gente lamentavelmente não vê a guarda municipal eu tive a oportunidade de ser delegada titular da delegacia do turista e inúmeras vezes nós recebíamos apresentação de casos de flagrantes conduzidos pela guarda municipal hoje você anda por qualquer bairro você não vê a guarda municipal via de rega quando você os vê eles estão correndo atrás de camelô de camelô a gente tem que discutir isso também claro que a gente tem que valorizar o empresário não o empresário necessariamente o empreendedor que paga seu tributo mas a Prefeitura também tem que criar espaços para que essa economia informal esteja instalada então eu acho que a gente pode usar muita coisa da Prefeitura no enfrentamento à desordem por via de consequência a questão da insegurança pública obrigado deputado obrigado a vocês um beijo no coração e um ano novo de muita paz e de muita felicidade amém daqui a pouco a gente volta nesse bloco você vai assistir cenas gravadas no nosso espetáculo musical Bidiz, Abba e Carpenter de 6 de janeiro vai até o final de janeiro dia 6, 13, 20 e 27 de janeiro lá no Teatro Vanut Shopping da Gala Bidiz, Abba e Carpenter com Karina Duque Estrada com Leila Maria duas cantoras Josuel Schmidt Priscila Mendes e bailarino de Jaime Arocha um musical claro que tem a minha participação Bidiz, Abba e Carpenter confira Bidiz, Abba e Carpenter I've been standing here waiting, Mr. Postman so patiently for just a card or just a ladder saying he's returning home to me Oh, Mr. Postman Oh, yeah Please, please Mr. Postman Oh, yeah I need a gift from the 4-0-1 So many days you passed me by I saw the tears standing in my eyes You didn't stop to make me feel better By leaving me a card or a letter Mr. Postman Esse musical está em cartaz você pode comprar o ingresso já através do simpla.com.br é uma hora e vinte de duração são os maiores sucessos do Bidiz do Abba e do Carpenter que estão aí desde a década de 70 e vocês que são apaixonados por Bidiz Abba e Carpenter o Bidiz, por exemplo já está completando já 65 anos de quando fundação só Barry é que está ainda entre nós os outros já estão cantando lá em cima um pouquinho mais desse musical o Bidiz Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.